Você pode ter tudo se pedir do jeito certo. Muitas vezes nós acabamos esquecendo que o mundo que está ao nosso redor, o mundo que os nossos olhos estão vendo, a vida que estamos vivendo neste momento, não é a realidade, mas é uma consequência direta da realidade que é a nossa consciência, os nossos pensamentos. Isso quer dizer, o mundo que está ao meu redor, o mundo que me cerca, o mundo que eu estou vendo, ele foi criado na minha mente. Nós somos 100% responsáveis por tudo que está na nossa vida. Porém, quando eu observo, intenciono inconscientemente, pelo medo, pela discórdia, pela angústia, eu também estou criando essa realidade. O que significa? A física quântica nos ensina e provou que não há como nada ser materializado, nada ser manifestado como real, sem a participação da minha consciência. É o famoso experimento a dupla fenda. O observador colapsa a função de onda. O observador é você, criando a realidade que está ao teu redor, com a tua consciência, com a tua intenção, com o poder do teu pensamento, dos teus sentimentos, das tuas emoções, das tuas ações. E é importante você compreender que o universo, ele é quântico. Tudo é energia. O universo é um conjunto de infinitas realidades. Quando a gente ouve falar de física quântica, nós ouvimos falar a física das possibilidades. São as nossas infinitas realidades, infinitas possibilidades. É como se fosse uma caixa de infinitas peças de Lego, esperando alguém para construir alguma coisa com elas. Quando você tem uma caixa de Lego, aquele joguinho de crianças, lá existem mil peças. Com aquelas mesmas peças, você pode criar qualquer coisa. O carro, uma pessoa, um parque de diversões, com aquelas mesmas pecinhas de Lego. E assim é a nossa vida. Existe uma energia primordial no universo, a matriz holográfica. O éter, a substância amorfa, a substância sem forma, a matriz divina de Gerd Braden, eu chamo de matriz holográfica. Essa energia que dá forma a todos os teus pensamentos. Igual no Lego, você intenciona o que fazer com aquelas pecinhas e você cria e manifesta aquilo que você desejou fazer com aquelas peças. É a mesma coisa com a nossa vida. A tua intenção é como se essa matriz divina fosse as peças do Lego. E aí, cria e dá forma ao teu desejo. Sem a nossa essência, sem a minha consciência, o universo é uma mera confusão entre tudo ou nada. As peças lá do Lego que estão na caixa, tem potencialidades infinitas de você montar o que você quiser. Tudo e qualquer coisa com aquelas mesmas pecinhas. Mas ao mesmo tempo, se você não usar as peças, elas estão lá e são o nada. Você pode não criar nada. Não passam de peças dentro de uma caixa sem sentido nenhum. A mesma coisa com a sua vida. Você pode ter tudo, mas se você não desejar, se você não intencionar, se você não tiver um sonho, é como se fossem as peças na caixa do Lego. Não vai ter função nenhuma. E a vida não teria função nenhuma. Assim também é a nossa vida. Vemos os nossos problemas como coisas externas lá fora. É o outro que fez isso comigo. É um obstáculo colocado no meu destino. Tudo na minha frente dá errado. Tudo colocado para me atrapalhar, para me estressar, me entristecer. Nos desviar de quem nós somos. Nos impossibilitar de realizar os nossos sonhos. Olhamos lá fora e vemos os problemas como empecilhos para ser aquilo que eu quero ser. Mas estamos tão vendados, tão de olhos fechados, como se fosse uma venda nos olhos, que nós estamos na ilusão da matéria, na matrix, nos esquecendo que quem colocou esse tal obstáculo, esse tal problema na sua frente, foi justamente nós, foi você. O mundo material, ele não tem vida própria. Ele não pensa, ele não tem intenções. Tudo aquilo que existe na minha vida, precisa do meu comando. Precisa com que eu direcione, para que as coisas possam ser manifestadas. Então, eu crio quando eu reclamo, eu crio quando eu agradeço. O mundo lá fora, ele não tem intenção, ele não pensa. Ele é coordenado, comandado pela minha consciência. Ele apenas cumpre ordens da nossa consciência. Fez sentido? Se você acredita que você não consegue algo, você não vai conseguir. Se você acredita que você não pode, você não pode. Porque você entende que há um obstáculo. E o obstáculo vai estar lá. Se você acredita que não consegue, então não conseguirá. Por quê? Porque existe uma barreira, um obstáculo. Agora, se você acredita que é impossível, vai ser impossível. Se você acredita que você não é merecedor, é isso que vai se materializar. Porque vai ser cumprido a tua vontade. Se você crer ser impossível, então é melhor nem tentar. Porque se você acha que está errado, você está certo. Porque vai dar errado mesmo e você está errado. A vontade única e exclusiva das nossas crenças, das nossas virtudes, das nossas ações, são comandadas a partir de nós. E se em algum momento você entender que não deseja continuar no caminho que você está andando, no caminho que você está trilhando com as coisas que estão acontecendo na tua vida, muda, então muda. Porque a partir do momento que eu mudo algo dentro de mim, como que eu mudo? Quando eu mudo algo dentro de mim, quando eu mudo um pensamento, um sentimento, eu já mudo tudo que está ao meu redor. Você é livre para co-criar aquilo que você desejar, aquilo que você quiser. O universo tem infinitas possibilidades para resolver a situação que você está vivendo. O universo tem infinitas realidades para você experienciar realidades novas dentro da vida que você está vivendo. Você só precisa entender que você é um co-criador da sua vida. E que a partir do teu pensamento, você tem infinitas possibilidades de realidades para experienciar na tua vida. Mas você também tem infinitas realidades para não experienciar nada se você decidir ficar aonde você está. Esse é o Alucin Quântico Co-Crie a Sua Nova Vida. Aperte no link aqui abaixo e venha para o meu mundo de infinitas possibilidades.